Atenção, falo agora da situação do incêndio hoje mais cedo em Lauro de Freitas, situação que já está controlada por aí, né Lara? Mas já se sabe o que provocou esse incêndio? Isso mesmo, Silvana. No momento ainda não se sabe o que teria provocado esse incêndio, mas como você falou, o incêndio já está controlado. Atingiu dois galpões de uma empresa de geologia e sondagens que fica aqui no condomínio Vila das Mangueiras, na rua Doutor Gerino de Souza Filho, no bairro de Itinga. Vou conversar agora com o Tenente Pedro Neiva, que está coordenando essa operação agora do Corpo de Bombeiros. Tenente, vocês foram acionados por volta de 5h50 da manhã. Como era a situação no momento que vocês chegaram até esses galpões? Positivo. Com o acionamento e a chegada dos bombeiros ao local, foi identificado chamas nos dois ambientes dessa mesma empresa. E já na aproximação era perceptível a coluna de fumaça que se formava. No local, realizamos isolamento e ao iniciar o combate, percebemos que se tratava de uma empresa de sondagem, que tinha equipamentos de paletes, o próprio escritório, biomas de escritório, alguns materiais inflamáveis como colchão, que estava provocando esse adensamento da fumaça. Prontamente, o incêndio foi controlado. Nesse momento, nossas equipes estão dando continuidade ao controle para, posteriormente, iniciarmos o rescaldo da ocorrência. Tenente, a gente sabe que, como você falou, foi um incêndio que foi controlado de maneira rápida pelo Corpo de Bombeiros, mas foi um incêndio com chamas altas, pelo que a gente viu em algumas imagens. Eu queria saber por que isso foi provocado. Eram materiais inflamáveis, colchões? Positivo. A grande quantidade de colchões presentes dentro do galpão provocou essa fumaça que, ao extravasar pelo telhado, porque o telhado, em alguns momentos, os painéis de iluminação cederam, e aí permitiu o extravasamento dessa fumaça, permitindo a ventilação. E uma fumaça densa, escura, com a coluna elevada, que aí dava para todos na região perceber a formação, mas que não foi difícil o combate, nem uma ocorrência de grande proporção, que já foi controlada. Tenente, esse é um condomínio com vários galpões. Como você me explicou, apenas dois galpões dessa mesma fábrica, dessa mesma empresa, foram atingidos. Nenhuma outra estrutura desse condomínio foi atingida e também não houve feridos nesse incêndio. O incêndio em questão, ele permaneceu concentrado no galpão, onde ele se iniciou. As equipes também atentaram a realizar a proteção para não haver a propagação para os demais galpões. Isolamento, né, da área. Gente, e aí, nesse momento, ele já está concentrado, já colocou para o lado e não há mais risco de propagar. Existe algum risco em relação à estrutura? A gente sabe que isso não é verificado por vocês, mas, ao que parece, essa estrutura parece preservada? Visualmente, sim, mas só através de uma verificação técnica de um perito para poder identificar se há alguma possibilidade de colapso ou não. Muito obrigada pelas informações. Tenente Pedro Neiva, do Corpo de Bombeiros, no momento está aqui coordenando essa operação, que eles conseguiram controlar o fogo que atingiu dois galpões de uma fábrica na manhã dessa sexta-feira, Silvana. Obrigada, Lara, atualizando a informação para a gente. Olha, chegou a informação agora também que a Coelba acabou de chegar por lá no local. É na rua Gênero Souza, região de Tinga, Lauro de Freitas, hein? Essa região está sem energia, sem fornecimento de energia, por conta desse incêndio que aconteceu mais cedo. Coelba chegou agora, muito provavelmente já vai resolver essa situação do fornecimento de energia nessa região. Se você mora por aí, já sabe então que está sem energia por conta desse incêndio que aconteceu mais cedo. A situação já está debelada, fogo controlado e a Coelba no local, assim como o Corpo de Bombeiros.